O demônio não me põe medo, pois sou membro da família de São Bento. Fugir potências inimigas. A família de São Bento é o maior exército de almas unidos sob a rege de São Bento em todo o mundo. Já somos 1 milhão e 400 mil irmãos nas redes sociais, sendo 700 mil só aqui no Instagram. Estamos em posição de batalha e usamos a medalha de São Bento como nossa arma e escudo, pois a cruz sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa luz. Rezamos com fé e devoção. A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Rogai por nós, glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.